No Brasil, uma farmácia só pode funcionar se mantiver um farmacêutico à disposição dos clientes o tempo inteiro. A regra existe há 40 anos, mas ainda é ignorada por muita gente. E o mais grave, o problema não está restrito a pequenos municípios. Em São Paulo, por exemplo, uma grande rede foi flagrada descumprindo a lei. Reveja essa história. É muito comum ver cenas como esta nas farmácias. Pessoas enchendo a cestinha de medicamentos. São pilhas e pilhas de produtos e boa parte do estoque fica assim. Ao alcance de todos. Um perigo que já justifica, em parte, a importância do trabalho do farmacêutico. Quantos anos tem a criança? Tem um que tem 7 e o outro que tem 6. Então, de 4 a 6 anos é 5 ml uma vez ao dia. Certos tipos de dúvida ou em situações que a orientação é técnica, apenas o farmacêutico pode ajudar. Aqui, eles se revezam em uma escala de plantão. Uma medida necessária para que a empresa cumpra uma lei de 1973 que determina a assistência de um profissional inscrito no Conselho Regional de Farmácia em tempo integral. Então, a importância de se ter um farmacêutico é para um cliente não tomar qualquer produto. Ele ter exatamente uma recomendação e uma orientação precisa. Inclusive, até mesmo para não trocar a prescrição de que um médico fez por um produto que ele está vendo que está de mais fácil acesso. Ainda existem farmácias que não cumprem a lei. Em São Paulo, uma rede que tem lojas na capital e em outras 10 cidades da região foi condenada pela justiça a manter um farmacêutico em tempo integral em todas as unidades, sob pena de multa diária de mil reais em caso de descumprimento. Do que depender do consumidor, a presença do farmacêutico está mais do que aprovada, seja para orientar sobre o uso correto de um medicamento ou até para entender o que foi indicado. De letra, nossa, a gente nunca entende, né? Mas aí o farmacêutico entende, né? A gente não acerta nunca, eles sabem tudo, né? Então a gente procura o farmacêutico que é a melhor solução.